E aí rapaziada, depois de um tempo sumido, estamos voltando com o nosso Deus dos Joguinhos Mas e aí, vocês estão ligados que no vídeo passado a equipe foi formada com sucesso E o Pepino já estava arrumando as paradas da competição Então voltamos com ele mesmo, o professor na sua cadeira da preguiça Falando que o Pepino era um Tsundere Porque ele fez o relatório todo de graduação para o clube em um dia Sendo que ele nem estava querendo entrar no clube E agora voltamos lá para aquela parte que o alienígena mãe Joana veio chamar o Prota para lutar com ele E o Prota prepara para sair no soco, só que não era no soco, era no jogo Porque ele está falando que vai fazer o Espírito se ajoelhar para ele dessa vez Mas aí, do jeito que esse mãe Joana está falando, ele quer cair no soco mesmo Só que o Prota dá a desculpa de que tem que ir para casa pesquisar sobre o jogo E ele também está sem dinheiro para ir na longhouse E o mãe Joana fala que o Tupetinho idiota paga para nós Aí o Prota sai correndo perguntando por que de acha ele xinga no final de toda a frase E a bosta acaba sobrando para o Tupetinho E no dia seguinte na escola, eles estão batendo papo no celular de que vão se encontrar na longhouse Enquanto o Prota está concentrado desenhando as táticas de PVP E o mãe Joana aparece na frente E ele corre Agora até em cima do banheiro, do lado da escada O cara virou um stalker agora Até que o Prota cansa e dá a doida mandando ele parar com isso Senão ele vai ficar neurótico assim Aí o mãe Joana está falando que ele não presta atenção nele E xingando no final de cada frase E o Prota, ah, de novo com esses palavrão Esse aí ia ficar doido se viesse para cá Porque aqui é cada uma E ele pergunta por que ele fala tanto palavrão E o Joana responde com mais palavrão E agora o Prota desistiu de perguntar E fala que se ele parasse de falar palavrão perto dele Ele iria aceitar a proposta do X1 E o mãe Joana, aham, aham E depois da escola está os três na longhouse Já que chegaram cedo E por isso os dois vão tirar aquele X1 Com o Joana mandando ele jogar de espiro Que é aquele bicho rapidão E assim a batalha começa Estamos no mapa de lava dessa vez O boneco do mãe Joana é esse todo enrolado de fita Que já chega atacando e o Prota desviando E pelo que o Tupetinho lá atrás está falando O Joana é um healer com estilo ofensivo capaz de se curar Só que antes da batalha continuar Voltamos na frente da escola Com a gatinha branca se despedindo das amigas Porque ela já está indo para lá E voltando lá está sendo um ataque e um desvia Até que o Prota parte para cima Enchendo ele de porrada E depois se embola na fita E começa a se curar e parte para o ataque de novo Até que a presidente chega atrás E no rala que eles estão brincando Sendo que eles estão muito ocupados hoje E cada um toma socão de amassar a cabeça Enquanto a gatinha já escuta a barulheira lá de fora E quando ela entra está todo mundo concentrado Foco 100% depois de levar a cascuda Só a presidente que levanta na alegria Nem parece que ela estava puta da vida momentos atrás E segundo a presidente Nem eu que estou falando A gatinha tem um cheiro muito bom E aí a reunião começou Treinaram bastante Até que o Pepino lá vem chegando Falando que no sábado Daqui a 4 dias Eles vão ter uma partida amigável Contra outra escola E na mesma hora que ele fala Ele desaparece Deixando todo mundo confuso Mas né Uma partida é uma partida E o povo já está animado Enquanto o tio da presidente Está mandando eles irem para casa logo E assim eles combinam de se encontrar amanhã Na sala do clube E agora está o Tupetinho O Prota voltando para casa Até que o Pepino aparece do nada Parecendo mágico mesmo Falando para o Tupetinho Que mesmo que ele tenha se juntado Por causa do Prota Ele tem que puxar o seu próprio peso Para não afundar o time Só que o nosso Prota chega na frente Falando que ele estava assim Porque jogava sozinho Só que a partir de agora O Prota vai ajudar ele E ele fala tudo isso Quase caindo no sono Está parecendo aqueles caras bêbados Andando na rua todo tombado E depois do papo eles vão embora E estamos no outro dia Com o professor checando as posições Para mandar para a Copa Escolar de Sordras Mas tirando isso O sábado a gente vai competir Contra a equipe do Yongjoo Ensino Médio Digital E esse foi um time forte Na última Copa Escolar Tanto é que eles ganharam Mas no meio do torneio Dois membros foram selecionados Para entrar na Liga Profissional Deixando duas vagas no grupo Que atualmente está na quarta posição E é esses caras Que não vai enfrentar no sabadão E o Pepino está falando Que essa é uma oportunidade importante Já que partidas amigáveis Ajuda a ver que time vai para o torneio ou não E assim nós também Podemos ganhar pontos Para participar da Copa Escolar E por isso Se derrotarmos os caras no sábado Vamos receber pontos adicionais Mas mesmo se perder Também está valendo Já que eles vão lutar Contra os caras do primeiro ano Só que a presidente Está meio irritada com isso Porque eles só aceitaram Essa partida por causa dela Daí ela explica Que tinha a maior pontuação Para o exame de entrada Da Esporte Oficial E ela só veio para o ensino médio normal Porque os pais obrigaram ela Senão ela nem estava por aqui mais E é por causa disso Que ela está sempre Tão intensa no joguinho Então o Pronto promete Que nós vai ganhar isso aí E assim nós vai o topetinho E o Pronto para um lado Gatinha branca para o outro E o Pepino é presidente Falando que vai derrotar Todos eles na competição Mas no final Essa vai ser uma partida complicada E agora dois dias depois O Pronto acabou de chegar No lugar da partida Uma hora antes Para dar tempo de aquecer Só que lá atrás Chega um carro Saindo um bando de Zé Ruela da cara feia E o Pronto fica até pirado Porque eles vêm de carro Só por serem jogadores Enquanto nós vêm de busão Se pá Foi a pé também Daí ele está lá Cumprimentando os mano Até que perguntam Em que rank ele está Só que ele ainda Não terminou as colocações E o Zé Ruela de óculos Já vai humilhando ele Chamando de bosta E perguntando Se o resto do time É assim também E agora às 10 e 20 Está a presidente E a gatinha chegando Enquanto o time dos caras Já estão no pique jogando E no time dela A gente só tem batatas Daí ela vê o Pronto Lá atrás Com uma cara estranha Aí ela percebe Que os caras já provocaram ele Só que então A gente vai jogar No mapa zero gravidade E a partida será No modo eliminação 4 vs 4 Ou seja Para vencer A gente tem que derrotar 4 do outro time E o primeiro A conseguir 3 vitórias De 5 É o vencedor E assim Está todo mundo Conectado no mapa E pronto para jogar Tanto no time do Pronto Como no time aniversário Então 5 4 3 2 1 1 Que a partida Comece Porque o time inimigo Já vai indo Com tudo para cima Usando o mapa A seu favor E o Tupetinho Lá de fora Repara que eles Estão usando as rochas Para aumentar a velocidade E atacar de vários pontos Só que enquanto eles Estão todos se achando Falando que esse jogo É perda de tempo Um vem para cima Do mãe Joana Que fala que eles Não prestam atenção No som do jogo Aí eles estão O que você está falando Aí meu fi Até que lá atrás Vem ele O brabo sentando o tapão E um que voou longe Agora acelera Para o outro lado Mais rápido E esmaga o outro maluco Na rocha E assim chega Mais um do outro lado Que só vê o vento Porque o Pronto Está fazendo 5 Versus 1 No meio de todo mundo Mais humilhação Que essa não tem Os caras que estavam Tudo se achando Agora estão levando Uma sua Do Pronto sozinho Só que a continuação Dessa sua Vamos deixando Para uma próxima parte Beleza? E se tu está querendo Uma próxima parte disso Comenta aí embaixo Para eu saber E já manda aquele like Porque eu vou ficando Por aqui E até uma próxima